Fala galera do canal Clickbait com mais um vídeo de Elden Ring Dessa vez trazendo para vocês as melhores armas que nós temos atualmente Nunca é fácil fazer uma seleção com as melhores Afinal envolve muito também o gosto da galera Mas com o patch 1.09 tem algumas armas que estão aparecendo na maioria das builds Algumas que já foram meta antes, outras que estão entrando agora O sangramento continua sendo carro-chefe Mas eu vou mostrar para vocês aqui várias armas de classes diferentes Que a gente pode montar builds que são totalmente OP Para começar galera eu queria mostrar para vocês uma classe de armas Que foi muito bufada no patch 1.09 Que são as garras E com isso elas entraram para o meta das melhores armas Qualquer uma das três garras que causam sangramento são muito boas A outra que causa envenenamento eu não recomendo tanto, tá certo? Mas aqui no vídeo eu vou estar usando as garras de rapina Só porque eu já tinha elas upado Inclusive saiu um vídeo com essa build essa semana no canal E bom galera, como vocês já imaginam É uma build focada em sangramento Mas ela tem uma versatilidade muito grande Porque as garras aceitam várias cinzas da guerra diferentes E com isso a gente consegue dar uma diversificada E brincar um pouquinho com a build Como vocês estão vendo aí pelo vídeo No sangramento a gente derreteu o Moog E agora a distância eu vou lançar o relâmpago Isso aí traz um elemento totalmente diferente para essa build Ela acaba sendo útil em vários momentos diferentes E a gente inclusive pode colocar também uma cinza da guerra de congelamento E aí a gente fica com sangramento e congelamento O que torna ela útil contra os inimigos que não sangram tão bem E detalhe que essa gameplay toda foi gravada no New Game+, então as garras estão definitivamente no meta A próxima da nossa lista galera é a adaga Redúvia Essa sim é focada em sangramento E ela está muito forte Seja usando apenas uma ou no power stance com duas Redúvias O que faz ela aparecer aqui na nossa lista e estar tão forte e a galera ter usado bastante É justamente a sua habilidade que lança sangramento à distância Pega muito rápido normalmente com dois ou três hits E vocês vão vendo aí o Moog vai sendo derretido sem dificuldade nenhuma A gente não sofre porque está longe dele E o power stance dela galera é incrivelmente roubado O sangramento pega muito rápido Apesar de ser uma arma com pouco dano Esse tipo de build a gente chama de DPS Que são aquelas que a gente causa muito dano por segundo nos inimigos Colôno-chefe já era se ele sangrar vai ser derretido Como está acontecendo aí no vídeo O Moog do New Game+, foi muito rápido com essa arma Ela também é boa de PVP Afinal de contas essa habilidade é bem rápida para a gente lançar E pega os inimigos à distância O único ponto fraco é que essa arma é muito dependente do sangramento Ela não tem uma versatilidade Por isso eu deixei ela um pouco mais para trás aqui na nossa lista Beleza? Partindo agora galera para a próxima arma Que é o Atiçador da Morte Isso aqui sempre foi forte, tá bom? Essa arma sempre foi boa Mas com o patch 1.09 As espadas grandes foram bufadas E sim, essa arma faz parte das espadas grandes Então ela ficou totalmente quebrada Ela tem dois tipos de habilidades diferentes Causa dano em área e contínuo E além de tudo ainda causa o congelamento Essa arma galera é definitivamente muito forte E apesar de parecer uma arma para build mágica Na verdade ela só precisa de 11 de inteligência E as suas escalas maiores são em força e destreza Então ela ainda é versátil, cabe em diversas builds E é boa de PVP também Uma arma bem completa e bem forte O Atiçador da Morte não poderia faltar nessa lista A próxima galera é a espada grande da Lua Sombria A famosa Moonlight da franquia Souls Essa arma aqui é focada na build mágica E por ser uma espada grande Ela também foi bufada no último patch E se ela já era boa Agora ficou excelente Por mais que na build mágica o foco sejam as magias As espadas acabam sendo complementares Essa arma aqui galera deleta os chefes mais rápido Do que muita magia no jogo Apenas com a sua habilidade Que além de bufar a arma Ainda pega os inimigos à distância Causa uma quantidade absurda de dano E também o congelamento A Moonlight está melhor do que nunca nesse patch A próxima arma galera é a espada amaldiçoada de Morgoth Essa arma aqui entrou definitivamente para o meta Ela é extremamente eficaz Uma arma que tem uma habilidade que é muito AP Tanto para PvE quanto para PvP Pega a distância Causa sangramento Gera uma explosão ao redor do nosso personagem Que de certa forma nos protege dos ataques inimigos Afinal se você errar a weapon art A explosão ainda vai pegar neles E bom, ela tem sangramento Um ótimo alcance Afinal de contas é uma espada curva grande E essa classe de armas tem um alcance Que é muito roubado especialmente em PvP Vocês sabem do que eu estou falando Além de desestabilizar com alguma facilidade os inimigos Então galera, não podia faltar essa arma aqui na nossa lista Ficou realmente muito forte após o patch 1.09 Ela tem tudo, alcance, dano muito bom O weapon art que é fácil de utilizar e rápida Boa de PvE, boa de PvP Espada amaldiçoada de Morgoth Está aí na nossa lista A próxima da nossa lista galera É o esmagador de gigantes Uma velha conhecida aí da galera Afinal de contas Essa arma também sempre foi boa E ela tem o maior potencial de dano bruto De todo o jogo Pode ser combinada com diversos tipos de buffs E ela faz esse tipo de coisa aí Que eu estou mostrando para vocês Essa gameplay é no New Game Mais Ela simplesmente deleta os inimigos Podendo causar até hit e kill em vários chefes do jogo Então essa arma aqui tem que aparecer na nossa lista Ela continua muito forte Um verdadeiro monstro aí dentro de Elden Ring E infelizmente galera Eu acabei não salvando as gameplays no PvP com ela Eu só percebi isso aí na hora de fazer a edição Então eu vou ficar devendo para vocês Mas certamente a maioria aí já conhece essa arma E sabe que ela também é muito boa de PvP Especialmente com o Power Stance A gente usa duas marretas dessa E deleta os inimigos E a última arma da nossa lista É a lança sagrada de Mowin Uma velha conhecida da galera Afinal de contas Ela já foi meta muito tempo atrás Depois foi nerfada várias vezes Mas recentemente o patch 1.09 Colocou ela de volta ao topo galera E atualmente pelo menos na minha opinião Não existe nada mais roubado Do que essa arma aqui em Elden Ring galera Ela tem um alcance muito bom Afinal de contas as lanças grandes Sempre tiveram um alcance excelente Causa dano de fogo E bom A habilidade dela Que é a grande cereja do bolo É onde ela realmente brilha Essa arma causa um dano massivo Em área através da sua habilidade E isso aqui ainda pode ser carregado Em três estágios O que é totalmente apelativo E o grande detalhe É que isso aqui funciona Mesmo com os inimigos que não sangram Porque essa habilidade não depende Só do dano do sangramento Então ela é uma arma útil Contra qualquer tipo de inimigo No PVP 1 contra 1 Ela também é boa Embora a gente tenha que saber Utilizar a habilidade dela no tempo certo Para não ficar exposto E no PVP em grupo É um monstro total essa arma Bom galera Esse aí foi o vídeo Eu fico por aqui Eu sei que tem algumas armas Que são muito boas E acabaram ficando de fora dessa lista Então já deixa nos comentários aí A sua arma favorita atualmente Em Elden Ring Valeu Falou E até a próxima E aí